Olha só, a rua no escuro, falta de poda e carros em alta velocidade. Essa mistura de problemas está tirando o sono dos moradores de uma avenida que faz divisa entre Goiânia e Aparecida. Vamos ver na reportagem. Avenida Bela Vista, Parque Santa Cruz. Ao fazer a travessia, haja paciência e muito cuidado. Os veículos passam em alta velocidade. Que o diga o aposentado Francisco. Aqui de manhã e na hora de pico, das quatro até as sete horas, não pode facilitar que é atropelado. O que agrava a situação é que o lado com total falta de iluminação pertence à Aparecida de Goiânia. O outro é da capital goiana. Quem vive na região conhecida como o NEM, convive com outros problemas. As árvores que ficam no passeio necessitam de poda o mais rápido possível. Além disso, o mato toma conta do meio da avenida. Onde tem iluminação, não significa segurança. Num ponto de ônibus isolado como este. Esta cabeleireira diz que já pediu providências ao poder público, mas nunca obteve resposta. Nem arruma um lado nem outro. Então eu peço para que as autoridades dêem uma olhadinha para nós. Ver se melhora para a gente. Porque semáforo, iluminação, poda de árvores. E você também pode mandar sua reclamação para a gente que a gente bota no ar e cobra uma resposta. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 3201-7700. Então vamos aí. A resposta da Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia disse que a solicitação de reforço na sinalização de trânsito na Avenida Bela Vista foi encaminhada à gerência de engenharia e que uma equipe deve analisar a necessidade de mudança. Já a Comurg afirmou que a responsabilidade pela poda das árvores e do mato é do município de Aparecida. A Prefeitura de Aparecida ainda não se posicionou. A gente aguarda essa resposta.